Tem muitas pessoas que me perguntam, né, como que é o custo de vida aqui na França, né, como que é a qualidade de vida. Pessoal, bike, né, que é um excelente esporte, né, academia, tudo, é uma cidade maravilhosa, realmente é uma das melhores cidades que eu já morei aqui na França. A qualidade de vida, a cultura, a culinária é fantástico, né, não tem correria como tem igual Paris, é uma cidade super tranquila, apesar de ser uma cidade gigante, né, bastante turística. Também é o centro da Europa, né, tanto é que aqui nós temos o parlamento europeu aqui na cidade, então a gente está geograficamente no centro da Europa, então, cara, eu amo Estrasburgo. A Pão Cuvé aqui tem a barragem de Valboni no fundo e eu moro aqui do lado, né, bem no centro, então tem academia perto, supermercado, vou pro trabalho de bicicleta, né, todos os dias, são 12 minutinhos de bicicleta, passo tudo de bike, né, então isso é uma qualidade de vida diferente da cidade grande, a gente tem aquele trânsito, quando eu morava em Paris tinha uma hora pra ir pro trabalho, uma hora pra voltar pra casa, então aqui não, que eu consigo fazer tudo de bike rapidinho.